naturalmente caminhando aqui dentro do bosque, olha esse jabuti gente, olha o jabuti, que linda essa jabota né, linda, linda, que novo né, gostei ó, só não pode tocar gente, a gente filma, a gente olha, a gente admira, mas não pode tocar nos animais, não é pra tocar, não é pra dar alimento, não é permitido, viu gente, vamos seguir as regras olha gente, o Rogério vai estacionar, pra gente entrar aqui no bosque dos papagaio, mostrar um pouquinho pra vocês daqui a gente já escuta os passarinhos, a cigarra cantando, olha que lindo gente, uau vamos entrar aqui já, pra vocês ó, bem vindo ao parque ecológico o bosque dos papagaio ó, bem bonitinho funcionamento, de segunda a sexta-feira das oito às doze horas, e das quatorze horas às dezoito horas sábado e domingo só funciona da partir das quatorze horas até as seis horas ao visitar o parque não é permitido entrar com animais ou mexe, entrar com veículos automotores, entrar com bebida alcoólica, consumir alimentos nas trilhas mas mantenha o parque limpo, viu gente é muito importante manter o parque limpo então agora galera, a gente vai entrar, pega aqui meu amor a gente vai entrar aqui no parque né olha gente, o parque é legal, ó tem essas trilhas aqui, ó você caminha aqui por elas tem muita coisa bacana aqui tem banco pra sentar e você encontra muitos animais aqui muitos animais nas trilhas às vezes mora meu bem tem banheiro aí, será? tem o Rogério tá indo ali tomar uma águazinha esse calor tá imenso ó, aqui tem banheiro também que é bem agradável tem tudo que a pessoa precisa ó, tem lixeira tem organizadinha tem brincadeira pras crianças deixa eu só pra mim filma ai amarelinha, acho que chama isso amarelinha, gente olha que linda viu? isso é na entrada na entrada também tem um álcoolzinho pra você sempre passar sempre tá limpo, né olha aí a amarelinha você está na amarelinha, amor olha, nem tinha visto ficou lindo, né? ficou pega aqui olha galera olha quem nós encontramos aqui aqui na estradinha olha só o bosque o bosque aqui é muito bem é muito bom o bosque aqui que a gente encontra desses animais assim naturalmente caminhando aqui dentro do bosque olha esse jabuti gente olha o jabuti olha que milha grande que linda essa jabota, né? linda, linda que enorme, né? gostei, ó só não pode tocar, gente a gente filma a gente olha a gente admira mas não pode tocar nos animais não é pra tocar não é pra dar alimento não é permitido viu, gente? vamos seguir as regras olha aqui, gente aqui tem as araras as araras, ó tucana olha, amor, tucana arara vermelha aqui, amor o nome dela são arara vermelha arara vermelha nome científico arara cloropectus característica arara de grande porte atinge 90 centímetros e chega em 1,7 kg possui penas vermelhas e na face branca muito legal linda e ela é sempre grande olha elas ali, gente ó linda eu vou dar uma volta aqui por aqui olha os papagaios tem um tucano é tucano, né? é, o tucano e papagaio papagaio ali bonito, tucano, né? olha aqui aqui tem a arara canidéia essa amarelinha com azul ela é a famosa arara canidéia pode chegar a 80 centímetros e pesar 1,2 kg a vermelha pesa mais mais que ela só mais gordinha o mais conhecido como arara é da barriga amarela é? é olha aí tem uma pocinha para fumar água olha aqui a vermelha essa aqui é a arara canga arara canga é essa daqui ó tu viu? aquela lá que está lá em cima é a vermelha ela chega a medir 85 essa é a arara canga arara canga legal, ó muito bonito gente é aqui, ó mais papagaio da da várzea nome científico amazona festiva festiva e só chega a medir 35, né? 35 centímetros apenas é aqueles que estão lá no fundo ali ó muito show isso aqui é aquela arara canidé olha elas aí gente deve ser um casalzinho é um casal linda, né? uhum linda, linda, linda temos o papagaio de mangue né? papagaio de mangue papagaio do mangue 30 centímetros chega a 350 gramas olha aí magrinho chamado de curica também possui a coroa topo da cabeça azul com bochechas amarelas é esses daí que falam, né? é olha aqui gente olha os avisos não alimente os animais viu? por favor não vão desobedecer gente não vão alimentar os animais por favor gente tem cutia a cutia chega a medir 49 de 49 a 64 centímetros se alimenta de frutas sementes e raízes cadê? não, aquilo ali é uma capivara joia é uma capivara aracuã aracuã pequena aracuã e tá enorme essa capivara então, né? capivara, cara tinha nem visto não tinha visto a capivara tá ali aqui não dá pra ver de ele ficar na grade aqui não e ela tá deitada desrabaixando olha o outro que tem também é um mutum mutum poranga mutum poranga mede de 85 a 95 centímetros pesa entre 3 quilos e 200 a 4 quilos você conhece o mutum, né? a maior espécie de mutum do estado sofre muito com a caça predatória o pessoal fica matando o bichinho pra comer pensando que é frango gente, quer comer ave feriu uma galinha não fica matando os animais silvestres, né? é tão difícil eles terem se criarem na mata, né? o pessoal fica matando pra comer temos também aqui olha as araras ali, gente ó maitaca 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 de cabeça azul maitaca olha que linda, né? olha mas cadê elas? cadê elas? não tô vendo elas aqui deve estar dormindo aqui é a marianinha de cabeça preta e não cresce muito, né? acho que não tem aqui mas deve estar dormindo dentro do tazinho é as araras aí na grade por isso que eu tô na grade elas sobem, né? deixa elas vai embora tá mora mais naqueles outros mais pra limô bora gente, aqui ó é muito legal é cheio de estradinha é um bosque, né gente? você vai seguindo as estradinhas e aqui tem o que eu mais tenho olha era trazer das crianças pra brincar aqui nessa a gente não combinava trazer no final era o sapo o rock, o rojo aí ele canta aquela música, né? o sapo cururu estuda só os passarinhos olha ó cheio, gente de passarinhos cheio, cheio, cheio é a natureza geral aqui é um dos lugares que essa parte aqui, ó ela é bem ela é cimentada mas já aqui dentro, gente a gente pode pegar essas trilhas aqui todas tem uma saída pode pegar as trilhas sentir um pouquinho da mata tomem cuidado porque às vezes pode encontrar cobra também aqui, gente cobra, camaleão eles que dão esse foda com o rabo é, o camaleãozão às vezes encontra será que nós vamos encontrar um hoje aqui, amor? não, não quero não daquela vez eu encontrei por sorte, né? o bicho quase me deu uma lapada agora cobra ainda mais agora chovendo é não deu nada pra elas procurarem pegar só a mãe era ter pegado o óculos esqueci aqui, gente boa vez tem um sol pra cada cabeça cada habitante tem um sol próprio olha aí, ó solzinho olha, ó aqui ela tá remetendo ela tá avisando que é um sol pra cada cabeça tu falou em cobra agora me deu com medo não, mas é, amor ali na frente tem um aviso mas na frente não sei se a gente vai encontrar tem aviso que pode conter cobras aqui também, gente ó olha essa árvore ó olha que árvore é essa, cara? ela é linda essa árvore ela é toda cheia de espinho agora vamos escolher o nome dela olha, gente aqui é a famosa Samaúma caramba inclusive nós moramos no nosso prédio lá onde a gente mora o condomínio é chamado de Samaúma verdade ainda não tinha visto a árvore Samaúma, né amor? não nunca tinha visto essa árvore fica muito grande ela é bebezinha ainda ela pode atingir de 30 a 40 metros de altura, gente seu tronco principalmente quando jovem é recoberto por aculeus e sua base quando adulta é dotada de saponemas podendo atingir até 3 metros de diâmetro suas folhas são compostas contendo de 5 a 7 foliolos sustentados por um peciolo de até 28 centímetros de comprimento possui flores grandes de coloração branca amarelada seus frutos são cápsulas fusiformes eu não entendi o que ele falou com até 15 centímetros de comprimento que podem conter até 7.500 sementes recobertas por planos cara, que linda né olha gente aqui no bosque a gente vê direto passarinhos que coisa linda da natureza isso aqui é natureza aqui pra uma cidade gente a gente se sente muito privilegiado porque muito privilegiado porque ter um bosque desse aqui dentro da cidade é sentir um pouquinho da floresta né é verdade sentir um pouquinho de ar puro sentir um pouco mais quer dizer às vezes não perto da natureza olha aquele tigre que é tão gostoso olha aquele tigre caramba encontramos uma onça aquela velha onça de casa de casa eu tô passada chocada meu deus jesus tão fofinho olha aqui aqui começam as plaquinhas das trilhas aqui tem a trilha trilha dos paraúras paraúras trilha dos paraúras você presta atenção muito por onde a gente pisa por onde a gente passa aí todo todo o bosque tem esses bancos ó tem bancos tem tem bancos tem tem lixeiras aí você segue aqui ó aqui você sente que tá dentro da floresta mesmo gente dentro da floresta aqui você sente dentro da floresta aí meu amor olha ali ó que linda vamos ver lá vamos ver homenagem a alguém ali né vamos ver quem tá sendo homenageado ali que conta é essa que tá sendo homenageado não tem uma moça aqui ó homenagem de dois amigos em memória de Fernanda Okamura Abensu nasceu em 86 faleceu em 2008 a bióloga Fernanda atingiu no INPA entre os anos de 2005 e 2007 e aqui deixou muitas saudades a semente desta árvore de Samaúma Seiba Pentandra foi plantada por Fernanda em 2007 durante o seu estágio olha muito show né gente essa homenagem é muito bonita por isso que a importância de não de preservar a floresta né não ficar não ficar destruindo porque uma árvore dessa tem 10 anos mais de 10 anos que foi plantada olha o tamanhinho que ela ainda tá ainda por isso a importância de preservar porque não nasce da noite pro dia não cresce em um ano dois anos a floresta gente isso é anos e anos 200 300 anos pra estar uma floresta bem grande bem viva demora muito gente então preserve a natureza vamos preservar vamos lá gente vamos seguir fazendo sua sua caminhada pode vir e você tá tanto conhecendo quanto fazendo um exercício físico né é muita gente vem pra fazer caminhada aqui dentro muita gente bota seu fone de ouvido bota seu tênis vai caminhando aproveita encontra animais estamos próximo dali olha uma fonte d'água olha o genipapo gente genipapo tu já comeu genipapo amor eu provei já provei eu nunca comi genipapo mas eu não lembro muito porque eu era criança se eu não me engano eu já comi sorvete sorvete de genipapo tu nunca comeu eu não sei qual foi a sorveteria que ela vende aquele sorvete amazônico com frutas exóticas na Amazônia eu comi um sorvete de genipapo foi muito era muito gostoso mas a fruta mesmo nunca provei olha aqui ficou escuro vamos usar nossos recursos e aqui olha a trilha gente e aí tu arrisca subir é uma delas a trilha é uma delas é tem várias e os mosquitos atacando as orelhas da gente tem várias trilhas aqui aí pra você fazer um pulpo você faz aqui mesmo mosquitinho fica só atacando as orelhas se parar eles atacam mesmo aí é que se pudesse dormir né amor tinha coragem tinha nós arrumava a barraca bem aqui é tranquilo aqui aqui a prefeitura não criou um camping devia ter criado um camping isso é o bosque mesmo olha gente vai pra ali também nós viemos daqui e vai pra lá também aí tem pra lá também olha ali de novo espada de São Jorge ali vai pra lá é todo cheio de trilha aqui é muito legal caminhar aqui muito gostoso e aí meu bem tá cansadinha? um pouco não muito mas assim só com cuidado né com os animais porque ele não tem culpa a gente que tá invadindo os pássaros deles não aqui é um bosque é mas assim eles moram aqui aí a gente tem que ter cuidado pra não pisar né aqui é cuidado que tem funcionários que cuidam deles também né se bem que os pássaros aqui esses aqui eles vivem solto mesmo aqui eles vêm volta é a hora que querem eu nem tava vendo aquele primeiro animal que a gente viu no chão eu nem tava vendo ele o jabuti né o jabuti eu vi de longe eu não vi ele eu só vi porque tu falou eu vi que tu não percebeu então a gente tem que ter esse cuidado só isso olha segue pra lá ou a gente pode dar uma varadinha aqui e já sair aqui de novo vamos subir vamos levar vamos pra cá vamos caminhar lá um pouquinho vamos caminhar vamos caminhar olha aqui a trilha nova trilha olha a trilha o parque bonito né amor bosque dos papagaios olha a árvore linda eu vou botar na descrição do vídeo gente a história aqui do bosque tá a gente veio aqui de última hora e do nada a gente tava passando fazendo as imagens aéreas lá na famosa velho que é a avenida mais famosa aqui do estado de boa vista né no caso da cidade aí do nada nós tínhamos indo embora e passamos aqui na frente resolvemos entrar e filmar o bosque agora aí eu vou botar a descrição lá no vídeo agora só escuta que coisa linda esse é o único som que eu não me incomodo pode cantar o dia a noite não tô nem aí é tão gostoso amor mas dava pra dormir por aqui né isso aqui é o como parece ser iguela né parece parece ser iguela será acho que deve ser essa bem aqui ó essa árvore aqui ó olha vai cair numa aqui ó ó que legio né não o passarinho ali que cortou ó olha aqui parece mas não é não é outra frutinha isso aqui é frutinha silvestre eita a trilha vai pra ali amor e aí a gente vara bem aqui e já vai pra fora ou vamos seguir a trilha vamos seguir como ela tem disposição hein gente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos na corridinha vamos na corridinha vamos na corridinha amor vamos na corridinha tá difícil vamos na corridinha galera uh 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 gente não aguento nenhum metro ai que delícia ó Tô cansado Lembrando galera Não almoçamos hoje Saindo daqui Vamos já caçar o que comer Vou caçar ali a beira de um rio Vou já pescar Vou botar o fogãozinho de campo Vou pegar aquela Pegar aquela carne lá e fritar Se der certo A gente faz Eu dou um take no vídeo pra vocês E aí meu bem E eu vou sempre pra trás É galera Aí tem que puxar na Olha meu amor Nós estamos voltando tudo de novo Vamos sair lá na frente Vamos arabarar aqui A gente vai cortar caminho A gente vai cortar caminho agora Olha aí Vamos pegar um solzinho ali E olha aqui Vamos ver que planta é essa aqui Olha Olha É a famosa pimenta de macaco Caramba Essa bem aqui Não tem a pimentinha ou fruto Não é épica Se tivesse ia ficar lindo né gente Vou mostrar Ficar bonito E aí meu amor A gente vai pegar esse solzinho aqui Vamos Eu não passei o protetor gente Vamos Vamos voltar pela mesma trilha A gente está dentro da sombra né Também No calor da floresta Calor não Aham Legal né Então gente Vai Os damas primeiro Vai ver a besteira que tu fez Olha a onça Olha a cobra Rogério Às vezes ele me assusta E agora Fiquei na dúvida Foi para a direita Ou foi para a esquerda Bom Acho que é para cá Segue o caminho Eu acredito que é para cá Eu vou Eu vou Para casa agora Eu vou Eu vou Eu vou Para casa eu vou Entrou o lobo mal Olha 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 que árvore grande Para que campo maravilhoso Seria aqui Bem gostoso Vai ser um campo tão bonito Lembrando gente Que aqui o parque ficou Muito tempo fechado Por causa da covid É Então aqui Estão reabrindo os locais de novo A prefeitura está reabrindo Dá trabalho Para cuidar Dá muito trabalho Ele estava fechado Por causa da covid Passou muito tempo fechado Vamos varar aqui? Vamos varar por aqui? Vamos E aí Bora varar por aqui? Vamos Vai Lembrando que aqui no parque Sempre tem isso aqui Banco para sentar Banquinho Lixeira Joga o lixo do lixo Gente Por favor Tem iluminação também O que que fala aqui Nessa plaquinha Joia Trilha dos papagaios Nós ainda continuamos nela Certo Vamos lá E mais uma amarelinha Para a criançada Brincar um cupom Só pular a amarelinha Filma aqui Eu pulo na amarelinha Vamos ver lá Gente Vamos ver A famosa tática Joga a pedrinha Vê onde ela vai parar Nascei ainda O miserável é um gênio Eu também sei Caramba Eu voltei 30 anos No tempo Voltei Voltei Vem 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 Ela ainda sabe Galera Lá amarelinha Tempo de criança Tempo de criança Eu voltei 30 anos Tu voltou quanto Ai galera O sol bateu aqui Agora deu uma escurecida Na imagem Assim mesmo Eu não coloquei o filtro Olha que arara Bonita Olha gente Tucano Olha o tucano Que ave linda Isso aqui é um dos maiores sementeadores da floresta Tá gente Ele engole as sementes Engole as sementes e depois Ospede tudo em ela já Só o caroço Aquela semente de açaí Esses coisas Aham Ele engole tudinho Olha bebendo água Que lindo cara Eu já tinha visto meu irmão Não Vamos ver se ele toma de novo Vai tucano Olha 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 Dá pra ver a gargantinha dele Olha Olha araras Que legal né cara Que coisa abençoada Olha o papagaio Campeiro Olha aquele Olha aquele Minha cabecinha amarela É o ponteiro Esse aqui é Maracanã Iguaçu Legal né Essa daqui Olha Olha a Maracanã Iguaçu Linda ela Essa Olha o papagaio Maracanã Do Buriti Olha esse aqui Ah esse aqui Que a gente vê muito Gritando no Buritiseiro Verdade Né Que a gente fica só escutando Ela Você vai voar dentro E esse é O Maracanã é pequeno É pequeno Deve estar Alguma taxa dessas Vamos ali Vamos Vamos pra esse lado Bem ali gente Acho que é um parquinho Que tem ali né Aham Olha Aqui era pra ter a história Do parque né Mas Tá apagado O sol mesmo Não dá nem pra ver Foi inaugurado 30 de novembro De 2012 Inaugurado O Bossa Apagado Então ele tem 10 anos De inauguração Já Vejo 10 anos Aonde Olha a coisa mais linda Do mundo Gente Passariz Comando Olha que coisa linda Chegando o máximo possível Que eles vão voar Olha que coisa linda Ó Levantaram o gol Olha o cajueiro Que o que mais tem aqui em Roraima É isso aqui ó Cajueiro também Em termos de fruta aqui Cajueiro Cajum Você ajunta Você come Gente aqui Caju Manga Tem demais Jambo Jambo também Aqui na cidade Tem muito pé de jambo É uma delícia Cada jambo Jambo grande Olha aquela espada De São Jorge É E ela tem flor Olha o flor dela Será que ela sai A frutinha também Igual o cacto Acho que não né Olha a trilha das arbaces Ai vai pra ali também A trilha Olha tem um parquinho Gente Olha É pra você deixar As crianças aqui E curtir sua caminhada Ou ficar ali Assistindo as crianças Brincar E aí meu bem Quer reviver O tempo de criança Quer sentar lá no balanço Quer sentar lá no balanço Caraca Tá lindo Eu nunca sentia Fazia muitos anos Que eu não sentava no balanço Fazer as crianças aqui Vai dar confusão É três meninos E a vovó vai querer balançar também Aí chama Titiu 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 Sem parar Vovó pra cá Vovó pra lá Fico doido Aqui já é a parte da planta É amor Eu não sei amor Tô Vamos ver Eu nunca vim pra esse lado Daqui não Ali nós saí Ali onde nós já tava ali amor Eu sei Mas eu quero olhar aqui A placa Quer olhar a plaquinha O que que é aqui meu bem Fala aí A gente se enxerga É a pitomba A famosa pitombeira Esse pé ainda tá pequeno Gente a pitomba Não sei se vocês conhecem É uma frutinha marronzinha Ela tem uma casca bem durinha assim Quando tu quebra essa casquinha De dentro sai só aquele carocinho branquinho Com uma pelezinha gostosa Delícia Bora Pra cá Pra cá eu não sei o que que tá pra cá Tá vendo Mas é A gente chama de papaceiro Mas não é Cagaceiro Olha um pouquinho E é Braga isso aqui É Não é Não é O papaceiro não É outro passarinho O papaceiro Ele tem a cinza Que do banco Mas parece Olha a trilha Vai pra cá Gente que trilha legal Aqui assim Aqui dá uma aparência Muito assim De De tranquilidade Tu não vê quase funcionários Não vê quase ninguém Pra falar nada Então tem as plaquinhas Tu vai chegando Vai pegando Lendo as placas Vai andando aí Dá uma volta Curte o parque Aí você vai embora Você sente paz aqui Tranquilo Você sente muita paz Aqui dentro Olha ali Aquela parte Do estacionamento Uhum Na rua lá de trás É mesmo É Uma parte muito bonita Aqui de Boa Vista Que é fechada Toda murada E todo o meião dela É essa floresta linda Que tem As trilhas E aqueles animais lá Muito legal né Aí tem uns borboletinhos Tu viu Tem E aí Vamos dar uma volta Até sair Olha como o gordinho tá Suadinho Estamos fazendo uma caminhadinha Isso era pra ser matinal Isso era pra ser todos os dias É né Mas A gente faz Ai gente Vamos encerrar Vamos encerrar então Meu amor Vamos Aí a gente vai fazer Nossa caminhadinha Vamos ficar por aqui Gente Não esquece Curte o vídeo Compartilha Deixe um comentário Ative o sininho Gente Pra você se inscrever E ativar o sininho Isso E porque Ela é a joia E ele é o Rogério E nós somos do canal Viaja sim Galera Tchau 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 Tchau, tchau.